Um gavião apareceu em uma calçada próximo a um clube no centro de São Paulo. A ave parecia estar machucada. Você tinha coragem de meter a mão no gavião? Se a gente vai se machucar... Ah, do rito, só se ver. Pra cuidar, né? Foi um funcionário do clube que resgatou o bicho, que segue lá aguardando o local pra ser tratado. Vamos ver. Ninguém sabe como ele veio parar aqui, mas que a visita inusitada foi a sensação no clube. Ah, isso foi. Nós acabamos de fazer um resgate desse gavião aqui, galera. Olha, ele é verdadeiro. O funcionário do clube fez questão de mostrar que o gavião não era de pelúcia. Não é de brinquedo, é apenas um gavião silvestre, carcará. Quem nunca viu, tá vendo aí pelo vídeo a emoção. O carcará é uma espécie de gavião silvestre parente dos falcões e muito comum em países da América do Sul. É uma ave de rapina considerada altiva, imponente e forte. Por isso mesmo, chamou a atenção de todo mundo no clube esportivo, que fica na Consolação, bem na região central de São Paulo. O Wellington é o segurança do clube e foi ele quem encontrou o gavião caído. Mais ou menos aqui, né, Wellington? Estava aqui perto desse muro, perto dessa lixeira, nessa calçada que fica a uns 60 metros da portaria do clube. E como é que foi que você chegou até aqui? Quem que te contou? Ah, foi através de colegas de trabalho. Nós estava trocando um plantão, eles relataram para nós que tinha um gavião caído no chão, os mesmos não conseguiam fazer o resgate. Só observou. Eu mesmo vim, tirei a jaqueta de trabalho, joguei em cima do rosto do bichinho e precisamos do serviço de resgate do bichinho. Geralmente, o carcará é muito visto em campos abertos e áreas de mata. Ele pode chegar a 60 centímetros de altura e até 123 de envergadura. Agora, o Wellington estava me contando que ele acredita que o gavião tenha tentado fazer um voo rasante e aí não deu certo, no meio do trajeto ele acabou caindo. Deve ter colidido na árvore, na rede elétrica, mas não caiu, né? O gavião foi resgatado sem ferimentos. O Wellington conta que ligou para o corpo de bombeiros e para a polícia ambiental, mas não conseguiu ajuda. Por enquanto, a ave, que parece ser filhote, está dentro de uma caixa, sendo cuidada pelos próprios funcionários do clube. Nós deu água, estamos alimentando ele com o que nós temos, né? Que nós pesquisamos com carne e alimentos. E também aguardamos o resgate da polícia ambiental, ligamos para o bombeiro, mesmo não deram presença até agora. Fato é que aqui no clube, o mais novo frequentador ganhou status de celebridade.